Aí eu gosto de cabra mágico, aí é um pintor profissional, tá desenhando o pica-pau aí. Cabra inteligente, viu? Aí, aí, ele desenha todo tipo de bicho que você pensar. Eu fiz até o gato e pôr do Flamengo. Começar pelo bico. Vocês que estiverem vendo esse vídeo, compartilhem. 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 É ligeirinho, ué. Faz ligeiro, viu? É no máximo aí 10 minutos, ele faz esse desenho aí. É o pica-pau. É o flamenguista aí, é. Estamos sofrendo um pouquinho, mas... Mas tá. Mas fica bom já. É. Agora, o corpo do pica-pau, cadê o azul? Começando pelo corpo do pica-pau, aí é ligeiro. Um azul bem marinho, viu? E hoje tem, viu? Hoje tem Flamengo na área, viu? Hoje Flamengo, não. Quem me dá sangue do Flamengo, eu agradeço. Tá vendo o pedido dele? Já fez o pedido dele, já, viu? Quem me dá sangue do Flamengo, eu agradeço. Vocês que estiverem ouvindo aí, é. Estiverem vendo esse vídeo aí, é. Quem me dá sangue do Flamengo, eu agradeço. Vou começar a pintar todos os poucos do pica-pau. Estão aqui gravando esse vídeo só pra mostrar pra vocês, viu? Perdemos quarta-feira, mas fiquei um pouco com raiva. O goleiro Hugo fez... Fez uma coisa... Fez uma arte lá, que não deu certo pra ele. Foi. Mas é assim mesmo. É. É vivendo e aprendendo. Igual ele aprendeu aqui a fazer os desenhos dele, aí. Mas gosta muito do que faz mesmo. Só que na outra, ele já não faz mais isso. E aí Obrigado.